O Dr. Ornish e seus colegas conseguiram mostrar uma inversão aparente na progressão do câncer de próstata localizado em estágio inicial, com um programa de estilo de vida e dieta baseada em plantas. Pesquisadores da Universidade de Massachusetts nos Estados Unidos e em outras localidades mostraram que uma dieta similar pode ajudar a retardar a progressão do câncer de próstata até mesmo avançado durante um período de quatro meses. E quanto a seis meses? Pesquisadores da UC San Diego encontraram mais pacientes com câncer na mesma situação e os colocaram no mesmo protocolo. Estes foram pacientes que já foram tratados para câncer invasivo de próstata por prostatectomia radical ou radioterapia, embora tivesse níveis crescentes de PSA, sugerindo que o tratamento não funcionara e o câncer estava se movendo. Naqueles com recorrência de câncer, os níveis de PSA geralmente aumentam exponencialmente, refletindo o crescimento gradual e inexorável do câncer no organismo. A taxa desse aumento de PSA é o melhor preditor do desenvolvimento da doença metastática aberta, bem como da sobrevivência em geral. O próximo passo seria a chamada terapia hormonal, que é a castração química ou cirúrgica, que tem uma lista de efeitos colaterais, incluindo perda de libido e função sexual, força e vitalidade. Portanto, tenta-se evitar isso o maior tempo possível. Então, se estas pessoas estão apenas esperando, podem também tentar a dieta. Eles foram orientados a aumentar a ingestão de grãos integrais, vegetais, frutas e feijões e para diminuir a carne, produtos lácteos e carboidratos refinados. De todas as intervenções de estilo de vida possíveis, por que é uma dieta baseada em alimentos vegetais integrais? Bem, se você olhar ao redor do mundo, existem grandes diferenças nas taxas de câncer de próstata com os Estados Unidos em número 1, com taxas até 100 vezes maiores do que alguns lugares na Ásia, por exemplo. E não é apenas genético. Em apenas uma geração, depois de emigrar para os Estados Unidos, as taxas de câncer disparam e os netos acabam com as mesmas taxas altas dos americanos. Uma série de fatores de estilo de vida foram analisados, mas a dieta parece ter a maior influência. Especificamente, o consumo de carne e produtos lácteos parece aumentar o risco e o consumo de alimentos vegetais parece diminuir o risco. Por isso, a dieta é a base de plantas. Um possível mecanismo é o ácido aracidônico, um composto inflamatório que produzimos a partir de óleos ricos em ômega 6, como milho, girassol, cártamo e semente de algodão. E também vem pré-formado em alimentos à base de animais, particularmente em frango, na dieta americana, e também ovos. E em uma placa de péter, pelo menos, o ácido aracidônico parece estimular o crescimento de células de câncer de próstata em até 200%. Mas peça aos homens para remover alimentos processados e animais da sua dieta por seis meses e o que acontece? Este é o antes. Esta é a rapidez com que os níveis de PSA estavam aumentando antes de iniciar o estudo. Na ausência de tratamento, os níveis de PSA tendem a aumentar exponencialmente, mas comendo de forma mais saudável, isso aconteceu. Nove dos dez pacientes mostraram uma aparente desaceleração do crescimento do câncer e quatro dos nove apresentam uma reversão aparente no crescimento do câncer. O tempo médio de duplicação, uma estimativa de quanto tempo demora para o câncer dobrar em tamanho, diminuiu de dobrar a cada ano para mais perto de a cada dez anos. Houve outros estudos usando várias dietas e intervenções nutricionais como suplementos vitamínicos, mas nenhum deles funcionou tão bem como este. E a sua conformidade nem é tão boa. Eles fizeram bem em aumentar o consumo de grãos integrais, especialmente nos primeiros três meses, mas depois recuaram um pouco. Eles comeram mais vegetais, incluindo uma porção de verduras e uma porção extra de frutas, pelo menos no início, e pelo menos comeram uma porção inteira de leguminosas por dia, quando começaram. Assim, os pesquisadores observaram alguma reincidência alimentar até o final do estudo. Os pacientes começaram mais fortes, mas começaram a deslizar de volta para velhos hábitos. Então, os pesquisadores verificaram se talvez estivessem mais capazes de vencer a doença durante esse período anterior. E, de fato, no final de três meses, em média, houve reversão do PSA. Assim, as mudanças na taxa de aumento de PSA foram inversamente proporcionais à ingestão de alimentos integrais, aumentando a possibilidade provocadora de que o PSA possa ter acompanhado essas mudanças, sugerindo que a adoção de uma dieta baseada em plantas pode ter potencial terapêutico na gestão do câncer de próstata recorrente. Suas descobertas sugerem que, sem cirurgia adicional, radiação ou quimioterapia, a progressão da doença pode ser abrandada ou mesmo revertida, apesar do consenso científico prevalecente que a progressão do câncer é amplamente irreversível. Eles não estão refutando os benefícios das terapias padrão e não estão garantindo que uma dieta baseada em plantas e redução do estresse sempre induzirá remissão. Mas os estudos contribuem para essa crescente literatura médica que, em pelo menos algumas circunstâncias, o câncer pode ser parcialmente reversível. Apenas modificando fatores alimentares e de estilo de vida, os homens podem prevenir a propagação da doença, tudo isso sem ter seus testículos removidos.